E sei por amor que eu sou a sua sorte Não se iluda que outro amor vai ser mais forte E nem melhor que o povo No seu sonho sou a sua fantasia A lispão que te acompanha a noite e te lua E cuida de você Sou seu anjo de protejo num abraço Sou as mãos que acariciam seu cansaço Sou tudo por você Hoje eu quero que qualquer um se lutar Tô querendo um canto de me abrigar Dentro do seu coração Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu, de você Aconteceu de repente Eu fui picantamente Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu, de você Viver a felicidade Não deixe a saudade Invadir o meu Sou seu anjo de protejo num abraço Sou as mãos que acariciam seu cansaço Sou tudo por você Hoje eu quero que qualquer um se lutar Tô querendo um canto de me abrigar Dentro do seu coração Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu, de você Aconteceu de repente Eu fui picantamente Tô querendo um canto de me abrigar Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu, de você Me dê a felicidade Me dê a felicidade Me dê a felicidade Não deixe a saudade Invadir o meu Sou seu anjo de protejo num abraço Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu, de você Aconteceu de repente Eu fui picantamente Sem saber o que fazer Toma conta de mim, meu amor Do mesmo jeito que eu, de você Me dê a felicidade Não deixe a saudade Invadir o meu Viver Pois de cedo, cedo, cedo Eu acontei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois todo mundo me lembra você Hoje sou eu, meu amor A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu me dei pra você Eu acontei com você na cabeça 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 Se só na você, na minha vida Ainda não conseguiu te apontar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir, nem confundir pra mim mesmo É caminhar sem rumo, arrisco, pois vou ser ainda minha adição Só você, pra ouvir Eu não posso fingir, nem confundir pra mim mesmo A palma na mão, faz viver sem você Eu não posso fingir, nem confundir pra mim mesmo Se só na você, na minha vida Se faz o que fazer, se só na você Não posso fingir, nem confundir pra mim mesmo Que isso, pra ouvir pra mim mesmo É isso que fazer, se só na você Nas nossas vidas Ela morre de ciúmes, enfim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu quem corre atrás dela Ela morre de ciúmes, enfim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu quem corre atrás dela Já fiz tudo pra me ler sem ela Até sair de casa pra não mais voltar Ela prende a porta, eu pulo a janela Já acostumamos a nos perdoar Ela vai e volta, o nosso amor Quando ela não vai, sou eu queimou Ela vai e volta, o nosso amor Quando ela não vai, sou eu queimou Ela morre de ciúmes em mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu queimou Ela morre de ciúmes em mim Tá parecendo eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás Mas quando ela vai, sou eu queimou Eu já fiz tudo pra me ler sem ela Até sair de casa pra não mais voltar Ela prende a porta, eu pulo a janela Já acostumamos a nos perdoar Ela vai e volta, o nosso amor Quando ela não vai, sou eu queimou Vocês! Ela vai e volta, o nosso amor Quando ela não vai, sou eu queimou Ela vai e volta, o nosso amor Quando ela não vai, sou eu queimou Ela vai e volta, o nosso amor Quando ela não vai, sou eu queimou Ela vai e volta, o nosso amor Quando ela não vai, sou eu queimou Ela vai e volta, o nosso amor Quando ela não vai ser o fim Não sei se é de noite, não sei se é de dia Não sei das notícias, nem quero saber O mundo inteiro pra mim nesse instante É o quê? Só eu e você Me abraça, me puxa, me mate E a gente arrebenta de tanto prazer E raro momento de felicidade Só eu e você Eu ouço e deixei meus problemas lá fora Não quero tristezas, não quero sofrer Aqui onde o tempo parece barato Eu só quero te ver Carvalho em meu corpo molhado da barra Sem praça, sem medo de se arrepender O que mais importa aqui e agora Só eu e você Só eu e você Nada é proibido Nunca tem ninguém assim Não quero tristezas, não quero sofrer Não quero sofrer Não quero sofrer Não quero sofrer Jamais Eu que te sonhava hoje Hoje já nem Nem durmo mais Nem durmo mais É perto de mim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Eu não sei por que que eu fui te amar assim Agora com vocês Não quero sofrer Não quero sofrer E eu não sei por que eu fui te amar assim Eu não sei por que eu fiquei Eu não sei por que eu não sei por que eu Eu não sei por que eu sei por que eu O sol se foi e deu da escuridão Onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse por favor me esqueça Eu já não te quero mais Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade E se desse também, tudo assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu disse Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você acredita eu sei Alguém me dava o que eu venho Hoje quem chora só é hoje Quanto é que sei o quanto eu errei Você me amou e eu nem percebi Só me capaz de chegar depois Não precisa ter dado eu a sua E não cuidei bem de nós Você me amou e eu nem percebi Eu sou muitoarris Eu já conheço o seu jeito, mas eu vou amar a sentir-me em paz. Eu já sei por que e como você quer. Compartar esse amor, se sinto sim, faz muito tempo que a gente faz. E como na primeira vez, eu quero ir em paz. E como disse no mundo, sempre vem, mas no primeiro beijo te amassou. Eu quis, eu quero e sempre vou querer rolar e descansar o seu amor. Eu já caí no mundo, me deixei iludir. E Santa Cruz era a área que quase te perdi. Hoje eu já não me engano, estou feliz assim. E nada desse mundo não vale mais do que você pra mim. O que é, o que é e como você quer. Eu já não me engano, nunca me engano. Eu já não me engano, nunca me engano. Eu já não me engano. E aqui na frente, um bom pandíssimo, sempre vem. Mas no primeiro beijo te amassou. Eu quis, eu quero e sempre vou querer. Rolar e descansar No seu amor Eu já caí no amor Me deixei iludir Fiz tanta coisa Dei quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo Faz mais do que você pra mim Eu já caí no amor Me deixei iludir Fiz tanta coisa Dei quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim E nada nesse mundo Faz mais do que você pra mim Hoje eu já não me engano Ai, 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 tudo, tudo Tu acha que o amor é tudo feito Ai, 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 tudo, tudo Mas tu pra mais é continuar Ai, 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 tudo, tudo Tu acha que o amor é tudo feito Ai, 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 tudo, tudo Mas tu acha que o amor é tudo feito Hoje eu machuquei, eu sei No espinho da roceira Me levei da sua boca Maravilhosa, me levei Essa boca Essa boca que eu beijei Hoje o pé me machuca Bate a mão dentro do peito Ai, solta de uma nuca Bate a mão dentro do peito Ai, solta de uma nuca Ai, 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 tudo, tudo Bate a mão dentro do peito Ai, 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 tudo, tudo Mas tu pra mais é bom demais Ai, 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 tudo, tudo Mas tu acha que o amor é tudo feito Ai, 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 tudo, tudo Mas tu pra mais é bom demais Não posso comer maçã Sem o arro do meu cheiro O teu beijo tem peitado Seu olhar é feiticeiro O cheirinho do desejo O meu coração, tudo, tudo Sinto o meu do me dá, tudo, tudo Ai, solta de uma nuca Sinto o meu do me dá, tudo, tudo Ai, solta de uma nuca Ai, 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 tudo, tudo Bate a mão dentro do peito Ai, 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 tudo, tudo Mas tu pra mais é bom demais Ai, 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 tudo, tudo Bate a mão dentro do peito Ai, 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 tudo, tudo Mas tu pra mais é bom demais Ai, 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 tudo, tudo Bate a mão dentro do peito Ai, 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 tu, 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 mas nunca mais me adoro Ai, 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 tu, 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 bate amor dentro do peito Ai, 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 tu, 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 mas nunca mais me adoro Eu fiz a maior proeza nas bandas do Rio da Norte Com outro caminhoneiro, traquejado no transporte E buscar um abacado para um criador do norte Na chegada eu me senti que era dia de sorte Depois do embarque fez o soco e foi de corte O vestiço era bravo e a terra sobrevistia A filha do fazendeiro, olhando os aviços cílias Eu nunca beijei ninguém, juro pela noite do dia Mas quem voltar nesse boi, retirar a valentia Ganhar meu primeiro beijo e lidarei com a alegria E da beleza da força, meu sangue perdeu na meia Eu passei o mar de espora e passei a mão na filha Peguei o vizinho e saúra, florei com ele na areia Enquanto ele espremeava, fui apertando a bobreia Mas quando sentei no louco, foi que eu via coisa feia O boi solpou a porteira, no primeiro corpo viado Numa ladeira de pedra, desceu pulando o frutado Saiu a língua de fogo, cheirava de limpar Quando os cascos do mesquiço, adiando o mar de arco Paranvelendo as portas, orelhão derrotado Segura a mão Já cumpri sua promessa, a louça veio de ser Filho, se você procurou, sem pião e boiadeiro Estreios que vou lhe dar, o beijo é o primeiro Sua boca foi abrindo, seu olhar ficou mordeiro É só eu a você, abraçando e agradecendo Olha gente, realmente, pra estar aí, nesse pulzinho, nesse pinguinho aí Tem que ser fã, tem que ser fã E não vamos parar não, né? Vamos lembrar os nossos ídolos Porque todo mundo tem seus ídolos É lógico que o João Paulo e eu também todos nos lance Eles que nos ensinaram muita coisa Continuam ensinando até hoje Nos deram um presente esse ano Nos convidaram pra gravarmos uma música junto com eles Essa aqui, ó, segura aí De quem me adianta viver na cidade? Se a felicidade não me acompanhar Adeus, palestina, meu meu coração Padre, o meu ser, não, eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação, abri o pulgão Cortando estradão, saio a galopar E vou escutando, pulgado, ferrando Do sapienta, pulga, pulga, pulgar Bande, do espiritual Por nossa senhora, meu ser tão querido Vivo arrependido por ter me deixado Essa nova vida aqui na cidade E tanta saudade, eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer ver Mas não me convém, eu tenho pensado Eu digo com pena, mas essa morena Não sabe o sistema em que eu fui criado Estou aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando, vou lá de cara Que saudade imensa, do campo e do mato Do manso legado que guarda as campinas Às domingos iria passear ainda rola Nas lindas nagoas e águas cristalinas Que doce lembrança, daquelas festanças Onde tinha danças, lindas meninas Eu vivo gentia, sem ter alegria O mundo judia e a pastorecida Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado, pelas mãos de vida Pra minha mãezinha já telegradei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Minha terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, rogar ou cantando Olhando guiando, vou se crescer A lua trateada, carinhando as estradas Até uma olhada, desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer A lua trateada, carinhando as estradas Alguém Alguém Eu preciso ter alguém Alguém Que me faça ser feliz Alguém Pra ficar junto de mim Alguém 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Eu quero ser uma que te alimenta Eu quero ser a água que refresca o rio que te esquenta E se eu caí, que caí em teu abraço Se eu morrer de boa, te desejo Adormecer que sendo que te amo E te acordar com o beijo Porque estou apaixonado Esse amor é tão grande Porque estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em luarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante As fotos Estou apaixonado e só penso em você a todo instante As mãos nasceu Você vai lir Quando eu pedi pra me fazer mais um favor Deixar o sonho Acreditar 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 Mais uma vez No grande amor No grande amor Mede que eu vim Que acredito no seu coração Como uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mede que eu sou o sonho lindo E você sonhou Que a vida inteira você me estreou Faça seu sorriso pra me ver feliz Só perdi nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha rede Pela perdida Só sorrir nada mais Deus não esquece o tanto faz Uma noite pra esquecer De uma vida E estrela perdida Agora Pela perdida Pela perdida Desde que eu fiz o que acredito no seu coração Ponto uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Desde que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me gerou Faça seu sorriso pra me ver feliz Só tem de nada mais pra deixar você mais E encontrar minha linda perdida Só tem de nada mais Depois disso eu me faz Uma noite pra esquecer Só que eu não tô entendendo uma coisa aqui ó